Fala galera, mais um vídeo de Free Fire aqui no canal PlayHard E no vídeo de hoje eu tenho algumas partidas pra mostrar pra vocês aí Tem partida ranqueada, vocês estão curtindo muito Então já estoura o like no vídeo Quem quer ver mais vídeos de ranqueada, quem sabe eu tentando chegar a mestre ou ir na luta Tá difícil, tem muito hacker no jogo, que nem eu falei no vídeo de ontem Mas, 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 no vídeo de hoje teve uma parada diferente Eu joguei aí ao vivo, como que eu posso dizer, no mesmo lugar, né velho Aqui na minha casa, no meu quarto, nesse lugar aqui Essa cadeira que tava aqui, tava aqui do lado E o Gelli tava aqui comigo, velho Ele veio aqui pra gravar alguns vídeos do Final Level Que é o canal que eu participo aí, o canal que eu gravo vídeos todos os dias Morando aqui nessa casa com outros youtubers Ele veio aqui, passou a noite aqui, a gente fez uma live junto Foi muito da hora, velho, muito legal Então, deixa o like, se inscreve aqui no canal pra não perder mais vídeos desse tipo Então bora, confere o vídeo, manda seu comentário aí Comenta pra mim nesse vídeo que liga que você tá, velho Que patente que você é no Free Fire Diamante, Mestre, Platina Manda aqui nos comentários que eu quero saber, é nóis, beleza? Bora começar o vídeo O Gelli não vai fazer live, galera Porque ele já tá aqui do meu lado, live Não tem como fazer live na live Na live, na live, live Ai, vou te ajudar, vou ativar seu token Já ativei, mano Tururu Vamos Tem que ser um lugar pesado Clock Tower Clock Tower pauleira Mãe, caiu um Clock Tower lá Não era bot, não Mas tem nove, velho Não era bot, não Não era bot, não Você vê que eu só mato o bot, né, mano? Você também, velho Você é um lixão, velho Olha a minha prática Que lixo Que isso, meu parceiro Ela solta penas de ganso negro Você é retardado? Solta o que de ganso? Galera, primeira partida do dia Já vou começar morrendo com o estilo O nome dela é... O cara caiu pra trás Deitei um aqui, Bruno Deitou? Peguei o token O token, Bruno O problema é seu Tem cara comigo Tô indo Nossa Eu deitei a dupla do teu cara Deitei um Aqui eu só finalizo Ai Meu Deus do céu Vacilão Eu fui mal com ele Nossa senhora Meu amigo A gente finalizou? Não Tô aqui Então é nóis Tamo junto, galera Salvou, salvou Meu Deus do céu, Gely O cara tava atrás do muro Ele só pulou Eu vi, ele tava pulando Dando o famoso Salto do Cisnei enlouquecido Famoso Aquele famoso Ai, eu achei uma WM Lá naquele token Esse token não tinha nada? Tinha Capacete 3 só Tem merda? Olha que bizarro, mano A gente acabou de cair 33 vivos Caraca, é mesmo, né? Só tem 2 Pelo menos eu já matei 2 Tá ótimo, meu parceiro Também matei 2 Ô, Gely Me diz uma coisa Fala tu Fiquei sabendo que você vai vir Morar na minha casa É mentira dele Tô com a penorjeta A penorjeta Aí, galera Bora bater 800 compartilhamento aí, véi Fideliza aí Gely Oi Eu acho que eu vou fazer um vídeo Vou fazer uma série no meu canal De quê? Tretando com youtubers Pô, vai ser bom Cada dia Eu faço um vídeo falando mal de um Tipo quem? Galera dos vlogs Galera do Ah, entendi Do FF Do Free Fire O que você acha? Galera é grande São os monstros É Entendi, lógico, véi Tá certo Tem que mais fazer treta mesmo Você ganha, eles ganham Galera da live Quem eu devo inventar uma treta? Deixa nos comentários Quem deve ser o primeiro alvo Da minha treta Tem um capacete 2 aqui Peraí, que tem nego na casinha lá, eu acho Tem em cima na casa Eu vi Opa, meu filho Mas que pedrada Atrás, atrás, atrás Tá lá, ó Tô vendo não, mano Então toma 1.100 na cabeça Finalizado Nossa WM No token de primeira ali O que eu fiz com ela, meu parceiro? Aí eu fico doido Aí, aí, aí Tem uns colegas descendo lá em cima Aqui, ó Aonde? Fala localização Aí, errei Eu não tô vendo os caras não Tentei um Ah, agora eu vi Nossa, os caras estão muito longe Tô rushando Tô tomando das costas, Bruno Tô tomando das costas Cobra as costas Cobra as costas Eu não tenho gelo Porra, acertei Pô, botei certinho na cabeça Não foi Ah, os caras lá, véi Acertei por debaixo do gelo, mano Morreu! Acabou ali? Mano do céu Tomei, tomei Da frente Lá de... Caraca, o cara finalizou Tá zoando Eu ia botar o gelo aqui, véi O que é isso, véi? Não consigo Não consegue, né? Não consigo Porque a cabeça dele tava do lado da pilastra Eu tô ligado Tem dois? Ele foi só um Me fala que você quer outra Quer outra? Só troca Era só um, véi Maldito, mano Safe fechou ali pra frente Não morre ninguém E aí, o que você faria? Eu avançaria agora Porque vai fechar E você já vai tá safe E quando o safe fechar E você já tá sozinho Você vai pegar muita dupla, tá ligado? Eu avançaria agora Cara, acabou de matar alguém de AWM Avança, mano Avança Vai pra... Vai pra... Vai pra cá Vem pra cá Chamar um airdrop É o momento de você avançar Porque quando fechar Os caras que tão... Ah, véi Os caras são muito leigos Na moral, mano Que loucura Para de me desmerecer, Jelly Clash Não tô desmerecendo não, cara Tava de leigaço 4x, boa E a R Vai de pé Vem que só 30 balas Tá batendo muito o gas Relaxa, tá de boa, tá de boa Ô, cara Aí Nossa, véi Boa O cara ali em cima Maldito, véi Aí ele ali Olha a cabeça desse desgraçado Ih, alguém me escondiu Desceu, desceu Ih, rapaz Tem gelo, não? Tem nada, véi No luxo desse cara Não tem granada? Você acabou de matar? Vamos tretando Cara, se você matar tudo Vai ficar 3 ou 4 Ali, olha, ele saiu É agora É hora de ruxar, mano Peraí, são 3 ainda, hein Cuidado Aí, tá o pezinho aí 1 Agora é dupla Ó, o cara tá ali Tá onde? Tá dentro da casa Tá dentro da casa Sai dentro da casa Fui Ah, meu parceiro Tem hacker, galera Olha esse cara aqui É hacker Caraca, desgraçado, véi É um idiota Não, se eu morrer pro hacker Eu não jogo mais ranqueado hoje, não, galera Infelizmente, a verdade é essa Bizarro, mano Deixa eu ver seu token pra você Valeu, irmão Riverside aqui, ó Vai muito ruim ali, véi Não, mas aí a gente vai Passa o chenote O chenote vai dar ruim, mano Vai dar ruim não, vai Bora Nossa, meu parceiro É, realmente Meu Deus Realmente Do céu, velho Nunca vi tanta Sobe numa casa Pega uma arma Sobe numa casa E fica Comigo Que coisa gostosa Olha isso, véi Tem muita gente, mano Tem uns 10 caras A maioria foi pra esquerda Eu tô caindo na garita da casa Já pegando uma UMP Não, MP5 Mas tá bom Vou ficar na beirada da escada Vou morrer Tu vai morrer? Não Sobe Vem, vem pra casa É nóis Se alguém vier, né Tem uma arma aí Nossa, que arma lixo, mano Vou ali na cara Dentro da frente Aqui na frente, brother Peguei uma MP4 Peguei uma M4 M4 é boa Meu Deus Não sei se é você Sou eu, sou eu Suave Já morreu 10 Pelo menos Treta, treta, treta Assim que é bom Cata de MP4 Tinha que pegar só o token, mano O cara limitando a cabecinha, véi Tô com que eu mato alguém Roubei, peguei o token Esse token tá lá, né Tem que ir lá lutear agora Olha o cara lá O cara parado lá Putz, saiu Saiu, véi Se não, não tinha nada Dá pra fazer Não tinha nada Olha o cara entrando na casa, ó Boa, boa? Aqui a gente não deixa vivo não, bro Aqui a gente não deixa vivo não Não tô quem tá lá Não sei, mano Não sei porque tem muito cara, tá ligado? Ah, o cara correndo O cara correndo lá Não, tira ele não Não, não tirei não Mas eu vou voltar Eu vou botar pra... Ele correu por onde? Correu pra entrar na casa de novo O mesmo cara, véi Ah, o cara se rilando, maldito Não se rila não Matei, matei, matei aquele cara Da casa? Aquele cara da casa Tem cara em outra casa É o hack, eu acho Dei 28 nele Não é hack, não Se fosse hack, eu tinha me deitado Me notou Só um bicho Me deitou Tá em cima aí? Tô em cima Tenta aí Vamos ver se ele vai Vou ruxar Não tenho certeza Tá ruxando Tá ruxando Ruxou Tá em mim Vai me finalizar Vou morrer Pelo amor de Deus Tem cara aqui, ó Colado em você Vai subir na casa Tá na casa Putz Aí tá aí Tem outro, tem outro Acabou a bala Zero mesmo? Sete Sete, acho que não dá Tomei dano ainda Bruno Lutins Zé Lutins É, Zé Lutins Olha meu Lutin Essa flor de Zé Lutins Pegar o tirolesa lá pro outro lado Pra que, mano? Você vai se matar, velho Aqui eu vou Eu não vou ficar muito vivo aqui não, hein É, sai daí, sai daí A gente pega o tirolesa mesmo A gente pega aí Aí o cara te mata só na tirolesa Ah, mas tem muita chance de isso acontecer E só o Jellick morre, galera Só porque eu morri 2 em seguida, velho Não quer dizer que eu morro em todas Você morre também Direto Não fico jogando na cara Aham Mano, pega 12, velho A 2 é uma... É agora que você acha esse MG, Bruno Aê, moleque Aí sim, ó 50 balas Melhor que nada Uma dupla lá em cima Finaliza o cara direto Finaliza o cara... Ah, não Você não vai conseguir Ele não vai conseguir o gajo É muito dano, não Vai ganhar aqui Ó, eliminado É agora o boiar Deixa os caras se matar pra lá Pega o loot Nossa, agora que ele faz a festa, galera Tinha até bala de lança no bagulho, velho Meu Deus do céu, velho Ô, ô, ô Nossa senhora, meu parceiro Mano, eu tô nervoso, velho Sem mais quatro É, duas duplas, né Olha lá, ó Olha lá, ó Me ferrei Aqui, os caras ali Ó, os caras vão ruxar por trás Nossa, é um mito Você e mais um Você e mais um É agora, Bruno Puxa ele, puxa ele Tamo junto, meu parceiro Segura, velho Carregado, Jere Klan Segura, meu parceiro Meu Deus Chegou? Saltou Subiu Diamante de dois Subiu, ó 2,758 Eu não sei se eu subi Eu acho que eu não subi, não Top demais, velho Não subi, velho Nunca foi sorte, galera Nunca foi, velho Mano, eu tô com 2741, velho Caraca, meu parceiro Minha cabeça tá explodindo Minha cabeça tá explodindo, velho Nossa, tô nervoso Meu coração tá disparando